Fala, meu camarada! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazoeiro. Meu camarada, se você não é inscrito no canal, já chega a se inscrever nesse botão vermelho aqui embaixo. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação para não perder nada do que acontece no Flamengo e já deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho e o nosso crescimento. Aperta o botão do like aí, porque é de graça, cara. Dá o like para poder ajudar o vídeo. Antes de eu começar o vídeo, deixa eu lembrar vocês uma coisa. Domingo agora, domingo agora, eu vou postar o vídeo mais legal da história desse canal. Eu vou postar disparado o melhor vídeo da história desse canal, seis e meia da noite. Então, já se inscreve, aciona o sino e fica bem ligado no que vai acontecer aqui nesse canal, domingo, seis e meia. Quero que todo mundo assista o vídeo de domingo, próximo domingo, seis e meia da tarde. Lembrar também a você de abrir a sua conta no Banco BS2, que é o patrocinador master do Mengão. Você abre a sua conta e quando você abre a sua conta, você está ajudando o Clube de Regatas do Flamengo. Então, abre a sua conta, peça o seu flacard, vale muito a pena. Vamos falar sobre o que está acontecendo no rubro negro mais querido do Brasil. E eu começo, cara, com um problema sério. Ah, para abrir a conta no BS2, o link está lá no primeiro comentário fixado do vídeo. Desce lá até o primeiro comentário, clica no link e você vai cair direto para poder baixar o aplicativo e abrir a tua conta. Vamos lá. Tem muita coisa para falar e eu começo o vídeo com um problema. Temos, temos um problema. Chamado o Reinier Jesus. Vou explicar a vocês qual é a situação hoje do Flamengo e qual é o problema que envolve Reinier Jesus. Reinier Jesus tem a oportunidade de atuar pela primeira vez como titular no time profissional. Nossa, Guilherme, mas isso é lindo, isso é maravilhoso. Dá oportunidade para o menino. Sim, sim, é maravilhoso se ele não estivesse convocado para a seleção brasileira. Foi noticiado na segunda-feira que Jorge Jesus havia pedido a liberação de Reinier Jesus. Porém, ontem saiu a notícia que o Reinier continuava convocado e que esperava que nas próximas horas a seleção desse a resposta de liberação ou de não liberação do jovem atleta. Acontece que até agora, hoje, terça-feira, 3h38 da tarde, o Reinier não foi liberado pela seleção. Então o atleta segue convocado devendo a apresentação lá na Inglaterra. Lembrando que a seleção sub-17, a qual o Reinier está convocado, vai enfrentar a Inglaterra, a Coreia do Norte e, se eu não me engano, a Austrália. Vão ser três amistosos entre os dias 6 e 10 agora de setembro. Então deixa eu falar com vocês aqui. A seleção convocou o Reinier, Reinier não viajou e agora o Flamengo pretende entrar no STJD com efeito suspensivo. Por quê? Se o jogador é convocado para a seleção e ele não se apresenta, ele não pode atuar pelo clube naquela data. Sendo assim, o Flamengo vai ter que ir lá no STJD, entrar com recurso e pedir para ele jogar. A mesma coisa que fez o Vasco com o Tales Magnum no jogo contra o Flamengo, que o Vasco foi até o STJD e pediu para poder liberar. A diferença do Flamengo para o Vasco é que o Flamengo já tem dois jogadores na seleção principal. Tem o menino da base que foi convocado para a seleção de Tite e tem também o Bruno Henrique, que é um jogador que faz muita falta, a gente sabe, para o Flamengo. Outra coisa, outra situação que eu devo falar para vocês é a situação dos outros dois estrangeiros também que estão convocados. A situação do Arrascaeta e também a situação do Orlando Berrio. Sendo assim, galera, o Flamengo tem quatro desfalques, mais o Bruno Henrique que está suspenso, mais o Rodrigo Caio que está suspenso, cinco. E daí teria o seu sexto desfalque, que é o Reinier. Mas o Flamengo segue aí tentando negociar com a CBF a liberação do atleta. Vale lembrar que se a CBF não liberar, o Flamengo vai até o STJD, espera para poder ir até o STJD para pedir a liberação dele. E daí ele jogar com uma medida, com uma liminar, uma liminar da justiça que autoriza o atleta a jogar no próximo sábado contra o Havaí. Jogo no Mané Garrincha que já tem mais de 23 mil ingressos vendidos. É isso mesmo, jogo contra o Havaí no Mané Garrincha, já tem mais do que 23 mil ingressos vendidos. O Flamengo, a torcida do Flamengo vai lotar, se Deus quiser, o Mané Garrincha. Infelizmente eu não vou conseguir nesse jogo, como eu já falei aqui no canal. O jogo seria em Florianópolis, nós íamos, estava tudo certo, passagem, tudo direitinho. Porém, cancelaram o jogo, venderam o jogo para Brasília e daí não deu tempo da gente trocar a passagem. Faltou, foi dinheiro mesmo no final das contas. Vamos falar agora sobre a situação dos chineses, é que os clubes chineses estão de olho no Bruno Henrique. Isso tem sido muito noticiado, que os clubes chineses estão de olho aí, querendo fazer propostas para o Bruno Henrique. Segundo informações, é que já houve um clube que eu não vou saber o nome do clube. Não dá para falar o nome dos clubes chineses, não dá. O único clube chinês que eu consigo falar o nome é da seleção, Seleção da China. Mas nenhum eu consigo falar o nome. Então, vai vir aí clube chinês interessado no Bruno Henrique e a ideia é dos chineses oferecerem um caminhão de dinheiro no Bruno Henrique. 125 milhões de reais é o que se espera oferecer no Bruno Henrique. O jogador está super valorizado, o jogador está bem no Flamengo. Eu não acredito nem que deva sair. Eu não acredito na possibilidade do Bruno Henrique sair para a China. Mas, como saiu a informação de que os chineses estariam, sim, muito interessados e dispostos a pagar 125 milhões no Bruno Henrique, eu tenho por obrigação de trazer aqui para vocês essa situação. Outra informação é que saiu na Itália que o Flamengo estaria interessado. Rapaz, eu vou falar o nome do cara aqui. Eu fiquei 25 minutos treinando o nome dele, porque o nome dele é Andrea Bertolatti. Eu acho que é isso. Bertolatti. Andrea Bertolatti. É isso mesmo. Andrea Bertolatti. É que escreve Bertolatti. Mas é Bertolatti. Andrea Bertolatti. Ele que nunca saiu do futebol italiano. Ele tem 28 anos e segundo lá o jornal Cálcio Mercato, o Flamengo havia chegado até a conversar com o atleta. Ele havia sido oferecido ao Flamengo. Vou falar só para vocês. Ele atuou pelo Leste, pelo Gênova, também no Milan. O Rosneiro foi o último clube, o clube mais recente, que ele atuou 4 vezes na temporada entre 2018 e 2019. Gente, um jogador que entra 4 vezes em campo numa temporada, eu acho que o Flamengo não iria atrás dele. Ele teria que ser muito bom de bola ou uma indicação do Jorge Jesus. Os jornais lá italianos, eles têm errado bastante. Eles colocaram o Balotelli no Flamengo. Depois eles colocaram o Gerson na Rússia. Cara, eles têm errado bastante. Então, eu trago a informação porque sai a informação. Daí fica todo mundo me perguntando. Mas essa informação aqui está me parecendo muito mais uma cavada de empresário tentando fazer o jogador ganhar holofotes aqui no Brasil do que propriamente uma negociação entre o Flamengo e o André Bertolati. Eu não acredito que isso esteja acontecendo. Eu ainda, depois que saiu essa informação, não me encontrei com o Marcos Braz. Eu preciso ver o Marcos Braz ou no jogo ou lá no Ninho para eu perguntar. Marcos Braz, o que é verdade? Tanto na situação do Bruno Henrique, como também na situação do André Bertolati, como também na situação do Marcizo. Eu acho que é o Marcizo. Eu acho que é esse o nome dele também. A questão dos dois volantes. Agora vai aparecer um milhão de volantes para vir jogar no Flamengo. Eu acredito que os volantes que a gente tem. O Ilharão está muito bem. O Hugo renovou o contrato ontem também muito bem. A gente também tem o Pires da Mota, cara. Que é um cara bom de bola. Então, eu não acredito que a gente deve ficar nesse desespero aí atrás do jogador para jogar naquela posição. Beleza? Então, a informação é essa. Saiu lá na Itália que o Flamengo, o Bertolati, foi oferecido ao Flamengo, André Bertolati, de 28 anos. Foi oferecido o Flamengo. Já jogou no Milan, já jogou no Roma. Ele foi revelado no Roma, melhor dizendo. Mas o Flamengo não demonstrou interesse. Então, a negociação não andou. Não foi para frente. Eu também não acredito que vá para frente. E também não acredito que isso aí vá andar. Eu acredito mais numa cavada de empresário. Eu acredito mais numa situação do empresário estar falando que quer colocar o jogador aqui no Flamengo. Quer colocar o jogador no Brasil. E isso é normal. Acaba sendo normal no meio do futebol. Pode ser que amanhã eu chegue aqui o André Bertolati, que é jogador do Flamengo. Mas eu não acredito nisso. Por enquanto não. Até eu me encontrar com o Marcos Braz e ter a certeza dele me falar. Tenho interesse, tenho conversa, tenho negociação. Ou não tem. Mas, Guilherme, a janela não está fechada? Sim, está fechada. Porém, o atleta está desde 1º de junho. Junho ou julho, meu Deus? Deixa eu ver. Ele está desde 1º de... 1º de... 1º de... Junho. Julho. Desde 1º de julho sem clube. E isso poderia, sim, viabilizar a transferência dele para o Brasil. Ele poderia vir jogar. Atletas sem clube podem ser transferidos mesmo fora da janela de transferência. Então, mesmo que esteja sem clube, ele pode ser transferido para o Brasil. Pode vir jogar no Flamengo mesmo com a janela fechada. Beleza, rapaziada? De hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Baixa o aplicativo BS2. Está lá no primeiro comentário fixado do vídeo. Abra sua conta no BS2. Isso é muito importante. Isso ajuda muito o canal. Então, abre a sua conta no banco BS2. Outra coisa, para eu poder terminar. Fica ligado que domingo, 6h30, vai sair o melhor vídeo da história desse canal. Eu quero que você assista o vídeo de domingo, 6h30 da tarde. Beleza? De hoje foi isso. Se você não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu. Tamo junto, molecão. É nóis. Valeu, meu garoto.